Eu não queria estar tão triste assim Mas me sinto perdida e não sei onde ir Até ontem fazia jurar de amor E hoje de repente tudo acabou Hoje eu posso até estar sofrendo Mas aos poucos vou estar aprendendo A não me entregar demais Ou será que você desistiu de mim E agora só quer viver a curtir Eu não consigo acreditar O mundo desmorona dentro de nós Eu fingo estar feliz Mas isso me corre Você levou uma parte de mim O que será que eu fingi tão mal assim? Eu só quis te amar Eu só quis te amar Hoje eu posso até estar sofrendo Mas aos poucos vou estar aprendendo A não me entregar demais Mas será que você desistiu de mim E agora só quer viver a curtir Eu não consigo acreditar O mundo desmorona dentro de nós Eu fiz de mim Eu fiz de mim Eu fiz de mim Eu só quis te amar 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 Eu só quis te amar